Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Acaba de perder a vida. Grande ator que fez diversos trabalhos de sucesso na televisão. Ator especializado em participar de diversos filmes bem em Hollywood. Faleceu na segunda-feira por falência respiratória em Tucson, Arizona, conforme informa o THR. Era filho do ator de sucesso. Um dos poucos atores a sobreviver à transição dos filmes silenciosos para os longas falados. Já equipados com sistemas sonoros. Ator de diamante de sangue morre aos 76 anos. Ao contrário de seu pai, envolvido com grandes filmes no ar na Columbia Pictures, Robert Dix sempre apareceu em filmes menores de Hollywood como Planeta Proibido, Dragões da Violência e Na Trilha dos Homens Maus. O ator Richard Dix também conquistou uma ponta no 007 de Roger Mori. Com 007 vive e deixe morrer. Robert Dix deixa a mulher, filhos, netos e bisnetos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.